Mercedes-Benz prepara demissões e coloca funcionários em licença remunerada. Por meio de boletim informativo divulgado internamente pela Mercedes-Benz, a montadora anunciou a partir desta segunda-feira licença remunerada aos funcionários da fábrica de São Bernardo do Campo. Ainda de acordo com o comunicado, os trabalhadores serão avisados individualmente sobre o encerramento de seus contratos. A licença, embora tenha sido concedida por tempo determinado, a data de retorno só será informada na próxima semana. O comunicado aponta que as pessoas que exercem atividades essenciais na fábrica não serão afetadas por esta decisão. Este é o segundo boletim sobre o assunto em menos de duas semanas. No primeiro divulgado no último dia 2, a montadora informou a decisão de demitir 1.870 funcionários a partir de setembro, quando termina a garantia proporcionada pela adoção do Programa de Proteção ao Emprego, o PPE.